E Hatch te abrindo com calma, com cautela, não tem kit, tem que acelerar e Fallen já tá cravado, só aguardando, erro disparo jogador, o Boltz que leva a melhor, Fallen pode abrir... Está cansado das suas skins? Quer fazer aquela grana extra na sua conta? Então venda seus itens de CSGO na melhor loja do Brasil, Arts Pass Store, a loja oficial do canal feita para você. 100% de segurança na hora de comprar ou vender suas skins, os melhores preços do mercado, rapidez no atendimento, o lugar perfeito para montar seu inventário dos sonhos. E aí, tá esperando o que? Utilize agora mesmo o cupom ARTS para ganhar mais desconto na sua primeira compra. Arts Pass Store, o mundo das skins, tem burocracia. Ah, Imperial contra Evil Geniuses contra EG. Quando eu falo que tem jogo para chegar, é porque tem jogo para chegar e tem na dela. O mapa é inferno, round pistol, Fred. Na verdade era uma decoy, beitou até o caster. É um juiz ali ainda se mantendo no posicionamento. Equipe da Imperial aqui que foi de guardas, vão guardar o colete e teremos aqui o 1x0 da EG, tá? Depois a gente vai ter mais um game para vocês. E mais tarde teremos também mais games, só que dessa vez com outras duplas, tá? Então fique por aí que o jogo não vai faltar. E aqui o Punch. Trazendo aqui a Imperial que está hoje no ranking 28 mundial. A EG 11 posições atrás. Gosto de jogar de AW? Acho que é ele, né, Fred? Eita. Ah, não. Que timing. Que timing para piada, hein? Que timing. Ah, vem a Ultimatic na abertura dentro da B. O professor acaba não garantindo, mas Boltz vem aparecendo. Tenta encaixar o disparo, não leva. Recebe Molotov, sai do posicionamento. Mas mesmo sendo eliminado, deixou o Nila com 36 de vida. Jota. Bom. Chegando por lá agora. Jota, leva melhor o jogador. Sai do posicionamento da Ultimatic. Ele aparece, a Ultimatic leva melhor. Se reposiciona, na HE, Vini leva. Olha o retake bem efetuado. A Imperial vai garantindo o primeiro ponto com o retake. Belíssimo, Fred. O jogador no cantinho do Nip é o Jota. Oi, Breezy. Tudo bom? Aqui quem fala é o Jota. Vai sobrando só três jogadores para a EG. Wizz vem. Possibilidade de Nip A. E para B. Não se dependeram do Cello, porque a Ultimatic já foi finalizada. Teremos entrada para o A. Quem está levando a melhor é o Boltz. Sobra só ele. Wizz de AW contra cinco jogadores. Round perfeito da Imperial. Fred não perdeu nenhum jogador sequer. Esse case. O senhor pode parar? Por que você odeia Imperial, Bajin? Ziquei o Fino. 4x2. Flash. Voltou. Ultimatic garante a abatação do Boltz. Tchelo deu a trade. Vamos rotacionando agora para B. E olha a jogada da EG. Está no Jota. Elimina o primeiro. Trocaram pelo Breezy. É abertura. Vini garante o espaço. Faz a abatação do jogador. Atreirada pelo Nilan. Vai voltando agora, professor. Vindo pelo Nip. Nilan, garante o espaço. Wizz chegando pelo apartamento. 2v2. Fallen. Tchelo. Vale vem chegando agora pelo Jona Xuxa. Tomando cuidado com cada spot, cada pixel. Vem aparecendo. Vem garantindo espaço. Pode pegar a passagem pela Jona Xuxa. Passa, passa, passa. Passa, professor. Pode passar, pode passar. Isso, isso, isso. Beleza. O time não contou muito bem, mas está valendo. Está valendo. Tenta garantir o disparo. Professor, deixa a Molotov. Tira o jogador do posicionamento. Sobra só ele. É a clutch dele. Tela nele. Fica cego. Vai recuperando a posição. Deixa a banca ir para o alto. Quer abrir. Quer tentar. Vem Nilan. Quer garantir a abertura. Tem que ser aqui. Tem que ser agora. Bolts dentro do bombosite. Vem a abertura, Nilan. Quer garantir o disparo. Eliminador do jogador. Está na mão do Bolts. Ele pode tirar o plant. Tira o plant. Tira o plant. Tira o plant. Plant efetuado. 3 contra 2. E aqui mais um round onde a gente consegue guardar. O que é muito importante. Você chamou a atenção para isso. Ele teve um artigo muito... O Fallen. Abra. 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 Abra Fallen. Garante o abate no Outmatic. Cello. Garante também no Hext. Que abertura. Que início. Para a equipe da Imperial aqui. Garantindo logo essas duas eliminações. E agora. Evil Geniuses AEG. Chegando a clubombsite da A. Para os americanos que estão acompanhando. Eu sei que isso é Evil Genesis. Mas aqui no Brasil. Nós gostamos de falar Evil Geniuses. Ok? Vai lá. Inglês. Inglês das ruas. 8 a 3. Terceiro ponto para a Imperial. Molotov. O professor que escuta a movimentação. Aparece com a WP. Que é a garantia passagem dos jogadores. Eliminado pelo Outmatic. Olha a Boltz. Ele que sobra dentro do bom. Benilo. Vai já na abertura. Boltz elimina o jogador. Tem jogador em cima dele logo. Outmatic. Ele trocar agora pelo Breeze. E vem agora só três jogadores para o paratilio Imperial. Vini, Jota e Cello. Tendo apertar ali o posicionamento. Deixa a Molotov dentro do bom. Impede o Plante. Enquanto o Vini deixa a banca para o céu. E Cello quer abrir para a igreja. Ele acaba acertando um disparo no ar. É espotado. Sabe o posicionamento do Outmatic. Jota. Vem aparecendo. Deixa uma HE. Pode punir o Wiz. Dei jogador com 69 de vida. Cello. Na abertura. Tenta punir. Hex acaba desviando ali. Mas Cello faz uma baita em cima do Wiz. Vem o Outmatic. Pelagina no escuro do bom. Olha a Cello. Eliminado. Jota faz o abate no Hext. Sobra só Breeze. E o Outmatic. Vini vai finalizando. É 1v1. Só tem um jogador contra um. Vem Breeze. Elimina. 9 a 3. Ponto. É. E aqui meus queridos. Tá. Sim. Gente. Triste. Acompanhar essa Imperial aqui. Não ir nessa MD1. Até o momento. Até agora. Tem jogo. Dá pra trazer. Cello. Faz a abertura. Pega o Hext. Vai recuperando o posicionamento. Jota. Garante abate no Wiz. Vantagem numérica. 4 contra 3. Breeze. Tá ligeiro com o Cello. Ih. Só esperando o jogador aparecer. Breeze deixa Smoke. Vini se mantém bem posicionado. Breeze não vem pra abertura. Cello tá ali ligeiro. Sabe que o Nilan pode aparecer. Já tá cravado. Só aguardando. Tem bolts. Pode ser na conta dele. Traz o Outmatic. Olha a vantagem boa. Cello. Avista o jogador. Toma um HS. Mas deixa com 29 de HP. Vem Jota. Eliminado pelo Breeze. Não precisa avançar, Jota. Trabalha na vantagem. Nilan. Vai sobrando apartamento. 25 segundos pra acontecer. Jogadores vão correndo agora em direção ao bomba site da B. Tá na mão dele. Bolts. É só impedir o plant. É só não deixar plantar. É só ser um empecilho. É só ser uma pedra no sapato. Nem precisa matar. Só seja a pedra no sapato deles agora. Boltão. Finaliza. Não vai ter tempo a equipe da EG. Quarto ponto da Imperial. 10x4 no placar, Fred. O que tá acontecendo? Ponto nosso. Mas o avanço do Jota. O Boltz matou o jogador. É agora a região da areia. Deixa a bandiru nip. Pro Boltz fazer a abertura. Isso que acontece. Boltz leva o primeiro. Consegue se recuperar muito bem. E agora a Vini. Novamente. Tomando cuidado com a região da areia. Outmatic. Pelo apartamento. Quer cair. Quer chegar. Quer abrir. Vini. Acaba sendo abatido. Tem jogador dentro do bomba. Quem tá lá é o Jota. O Jota fica quieto. O Jota fica aí quietinho. Dá pra trazer. Tá lá. Eliminou o Weezer. É treidado. Na verdade não. O Breeze acaba sendo abatido. Sobra só ele. Outmatic contra outros três. Não precisa da cara, Imperial. Não precisa. O Jota acabou sendo eliminado. Fallen finaliza. 10x5. Acaba a primeira metade, Fred. Olha a Fallen. Olha ele. Olha ele. Tendo garantido disparo. Eliminado pelo Nilan. Vini. Mantendo o cimento. Vai deitando o Jota. O Jota que tá ali ainda quietinho. Garante o primeiro abate. Vai rolando trocação. Bolts e Cello são os únicos sobreviventes. Só tem agora o Cello. Único jogador. Contra outros três. Já foi espotado. Quer garantir o disparo. Eliminuiz. Vem direto. Tenta trazer ele logo o Defuse. E a equipe da EG. Cello. Cello é o nome dele. Tá garantindo o Clutch. Contra quatro jogadores. Eliminado é Clutch do Cello. Vitória da Imperial nesse pistol, Fred. É WP, né, Fallenzão? Tá no pé em cima do Wisp. Cello, pode levar o melhor. Garante ali o Vini na trocação. Tira lá que acabou sendo abatido. Tá um dia de protocolo aqui, hein. Tá um dia protocolar. Tem que garantir o Imperial. Vini vai escutando a movimentação. Sai do posicionamento dos jogadores. Jota vem chegando pelo apartamento. Automatic querendo abrir. Boltz faz o abate em cima do Milan. Leva o Rex na sequência. Soba só o Automatic. Abatido pelo Vini. 10x8 no placar. Boa, Vini. É, e olha uma WP que o Fallen tá louco pra atirar no jogador, né? Tá mesmo. Tá sedento por essa AWP. Olha o Vini. Não leva a melhor. Neira garante o abate. Boltz captura. Rex, que do céu. Olha que abate, hein. Varado na Smoke HS. Lembra que eu comentei sobre o domínio de mapa? Olha o domínio da posição lá do Breeze. É a informação que ele possui. É isso que pode fazer a diferença. Agora é decisão na bala. Agora é na trocação. Rex tá por lá. Tá aí. Ponto da EG. Eu vi um crédito. Talvez dê tempo de se reposicionar. Mas limpar o bomba é primordial. Tchelo. Faz a abertura em cima do Breeze. Fallen garante o abate. Sim, o Automatic. Vini me levando o Nila. E acabou. A gente pisca e acaba. É 11x9 no placar. Com a abertura do Jota, a Molotov acaba não surtindo efeito por parte da Imperial. Automatic deixa a Bang no Xuxa. Imposicionado. Olha lá. Leva um. Quase elimina um segundo. Mas Boltz leva melhor. Automatic quer finalizar. Boltz vai garantindo. Vem agora o plant da C4. Sobra Nila e Hext. Muito miado tal Boltz. Pode ser na conta do Fallenzão isso aqui. Jogadores da EG vêm separados. Um pelo apartamento. Outro vindo pelo Xuxa. Na verdade agora se juntaram. Nila e Hext abrindo com calma, com cautela. Não tem kit. Tem que acelerar. E Fallen já tá cravado. Só aguardando. Erro disparo jogador. Boltz que leva melhor. Fallen pode abrir. Pode garantir. Vai garantindo espaço. Vem rolando Bang. Tem Bang mas não entra. Breezy. Leva melhor no Tielo. Automatic vem finalizando. A casa vai caindo. Jota finaliza. Só tem ele vivo. Aqui meus queridos. É o 13 a 10. Não tem nenhum o que dizer. Não tem a C4. Já tá exportado. É. 13 a 10 pra EG. Pode confirmar. O HS ainda de 8 de HP. Aqui é grafite se ganhar, né? Já matou dois. Tem que matar os cinco. Será que? Não vem não. Maravilha é para a maravilha. E vamos que bora se bora que vamos. Olha lá. Abertura do Nila. Faz abate no Vini. Boltz. Consegue a trocação. 4 contra 4. Boltz vem na abertura pela legenda banana. Exit. Cuidado com o avanço dos jogadores. Os jogadores pegam informação. Se reposiciona. É a vantagem. Eu já vi um round parecido. Fred. Ficou bom para a gente. Vai ser um 4 contra 2. E as pistolas viraram rifles. Vambora. Vamos lá. Ultimatic. Renova a smoke. Mas recebe outra. Quer fazer abertura do jogador. Deixa a bang. Não entra. Imperial que se mantém estática. 30 segundos para acontecer. Vamos só fazendo barulho. Vem agora. Pode ser aqui. Um momento. Ultimatic. Finalizado pelo Cielo. Rex dentro do Bomb. Acaba sendo abatido pelo Boltz. Mas antes eliminou o Jota. O Bomb está aberto. Aqui. A EG já foi de guardas. É o décimo primeiro ponto para a Imp. 13 a 11. 13 a 11. Tudo junto, minha querida. Quanto tempo. Saudades. Vem Cielo na abertura. Arrisca o disparo. Leva ninguém. Ultimatic. Não leva a menina acima do Cielo. Mas é eternidade pelo Fallen. Rex consegue fazer o abate no Fallen. Mas Jota vai e dá trade. Sobra agora somente Nilo. Único jogador. Contra outros três. Aqui é o 13 a 12 da Imperial. Três a 12. Posicionado. Isso que importa. Olha o Jota. Faz o abate no Wiz. Mas Nilo deu a trade no V. Que parece ter estudado esse tipo de jogada. Mantém os jogadores estáticos. Parados. Cravados no Bomb. E é na bala. É na trocação. Cielo na abertura. Eliminado pelo Breeze. Mas Fallen garante o abate no Ultimatic. Breeze leva o melhor no Boltz. Fallen consegue garantir o abate no Nilo. É sobrando só ele. Finalizado. E o 14 a 12 é ponto da EG. O Ultimatic vem chegando para trazer esse retake. Olha o Rex. É isso que disparo. Acabando garantindo a melhora. O Ultimatic viu a passagem do Cielo. O Milan está ali com a MP9. Garante o abate no jogador. Vem o Rex finalizando o Vini. Vai caindo a casa da Imperial aqui. Onde só tem Boltz e Fallen. Fallen que faz o abate no Ultimatic. 4v2. Só tem Fallen no Clutch. Sozinho. Contra todos. Finalizado. 15 a 12. Vem agora. Cielo. Vai fazer a abertura. Ultimatic. Garante o abate no jogador. Vini deu a trade. O Wizz vem garantindo a eliminação em cima do Vini. Tem Fallen na rotação do bom site da B. Quem está chegando é Nilan. Ele que pode acabar com tudo. Rex dentro do bombe. O jogador se esmoca. Vem a HE. Rex se mantém. Faz o abate no bom. Valtz finaliza a Jota. Ponto da EG. Vitória. 16 a 12. Que vitória da EG, Fred. Falou. 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 E aí